Fala pessoal, mais um vídeo do canal Venê Casagrande, pedi para vocês aí compartilharem os vídeos, apertarem o sininho, se inscreverem para ajudar o canal a crescer ainda mais. O assunto de hoje é a reunião de ontem entre os clubes da Série A do Campeonato Carioca e a Federação. O assunto é, claro, a paralisação do futebol e quando que o campeonato vai ser retomado. Muita gente está se perguntando, ué, mas o Campeonato Estadual vai acontecer? Sim, isso já está decidido entre os clubes e a Federação, já existe essa definição, eles vão disputar o Campeonato Carioca, eles querem que o campeão saia no campo e isso já está definido entre eles. Resta saber quando vai ser. Para eles, independentemente de quando aconteça, o campeão do Campeonato Carioca vai sair do campo. Um dos assuntos de ontem foi um protocolo organizado pela Federação para os clubes seguirem para os treinos serem retomados o mais rápido possível. Na próxima segunda-feira, todos os médicos dos clubes vão se reunir para organizar esse protocolo médico para os jogadores cumprirem diariamente e assim não ter problemas e apresentarem para as autoridades médicas para autorizarem os treinos serem retomados e em breve o campeonato ser disputado. Outro assunto também foi a cota da Rede Globo. Como vocês sabem, a Globo cortou a cota referente ao Campeonato Carioca, a quarta e última cota, que seria paga no dia 5 de abril. Os clubes enviaram uma carta pedindo que a Globo voltasse atrás. A Globo respondeu dizendo que a decisão ia ser mantida, mas os clubes ainda não engoliram essa definição e vão mandar uma contranotificação para a emissora alegando que existe uma cláusula que o pagamento tem que ser feito nas devidas datas, independentemente de quando os jogos sejam disputados. Eles vão alegar, segundo os clubes, existe essa cláusula no contrato, eles vão alegar isso para poder conseguir receber o dinheiro que na visão deles é muito importante para poder cumprir os compromissos salariais com todos os jogadores. Outro assunto importante também na reunião foi que os clubes, na maioria os menores investimentos, é claro, que tem contrato com os jogadores até o final do Campeonato Carioca, pediram ao presidente do TJD, Marcelo Juca, que também participou da reunião, que fosse feito contratos com um tempo de duração de menos de três meses. Isso atualmente é impossível, não é permitido, mas para abrir essa exceção para conseguir terminar o Campeonato Carioca. Não sei se vocês lembram, restam apenas duas rodadas para a Taça Rio e a semifinal e a final do Campeonato Carioca. Então, com isso, os clubes conseguiriam fazer contratos de pouca duração com alguns jogadores para poder, ao menos, terminar o Campeonato. Vale ressaltar o planejamento que o Flamengo está fazendo. Óbvio que dentro do clube ninguém sabe quando o futebol vai voltar, mas a ideia deles é o seguinte, o planejamento tem que ser feito para quando isso for possível, quando o futebol voltar e tudo já esteja pronto. O Flamengo, você já sabe, está seguindo algumas orientações que outros clubes europeus vêm fazendo, tem conversado com outros clubes. O próprio Landim já disse isso anteriormente, numa reunião com a CBF, que está seguindo alguns passos de outros clubes europeus conversando, um deles é o Baile Evercurse, e assim, quando o futebol puder ser retomado, ele já esteja tudo pronto. Muita gente pergunta, mas que protocolos são esses, que regras são essas? Ah, orientações passando para os jogadores, como ir para o treino, como voltar para o treino, poucas pessoas trabalhando também no dia a dia, restrição ao centro de treinamento no Ninho do Urubu, isso tudo vai ajudar para que o clube consiga voltar aos treinos, consiga dar a retomada antes dos demais. O próximo passo vai ser na segunda-feira, que existe uma reunião marcada para as 5 horas da tarde, entre todos os médicos dos clubes, que eles vão fazer juntos esse protocolo para passar para a federação e para todos os clubes e tentar conversar com as autoridades de saúde para conversar e convencê-los que é possível fazer a retomada dos treinamentos. E na quinta-feira, aí os presidentes dos clubes voltam a se reunir para ver se é possível dar continuidade a essa ideia, esse planejamento que a federação está tendo, para ver se é possível e analisar o atual cenário. Vale lembrar que o Flamengo, por exemplo, deu férias coletivas aos jogadores até o dia 20 de abril, a princípio os jogadores se reapresentam no dia 21. Porém, ontem, um comunicado foi passado para os funcionários do departamento de futebol, como massagista, fisiologista, que as férias deles foram aumentadas até o dia 24. Mas isso implica em alguma coisa? Claro que não. Isso é simples. Se os jogadores voltarem no dia 21, todos os funcionários também voltam, mas aí o clube estuda uma ideia de pagar esses dias de férias que, teoricamente, os funcionários teriam. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês continuem acompanhando os próximos vídeos aqui no canal Vener Casagrande. Um abraço!